Um homem de 35 anos foi preso em Carmo de Minas, no sul do estado, suspeito de abusar de pelo menos cinco crianças. As supostas vítimas eram alunas dele na zona rural de Itajubá. De acordo com a Polícia Civil, as crianças tinham entre 9 e 11 anos quando os abusos teriam acontecido. Aí na segunda polícia, o professor abordava as crianças no banheiro de uma escola. O homem foi preso dentro de outra escola em que é professor em Carmo de Minas, cidade onde mora. O suspeito também já exerceu o cargo de conselheiro tutelar. O inspetor da Polícia Civil, Everton Vieira Moraes, traz os detalhes para a gente. Vamos ver o balanço aí. A Polícia Civil, na data de ontem, desencadeou a operação magistra e o professor em Ratinho. Haja vista que no mês de julho do corrente ano, fomos procurados por uma mãe que nos relatou que no ano de 2015, quando seu filho tinha a idade de nove anos, o qual o estudado é uma escola municipal de Itajubá, na área rural, foi abusado sexualmente por um professor. Diante dessas informações, foram feitas as diligências e conseguiu-se dedicar mais cinco crianças vítimas desse professor. Com isso, foi perenteada a sua prisão temporária ao Poder Judiciário, o qual foi cumprido na data de ontem, numa cidade do Asma, Itajubá. O mesmo se encontra à disposição do presídio local e as investigações vão prosseguir com o intuito de localizar novas pessoas que possam ter sido vítimas desse professor.